Desde o ventre da tua mãe Eu te escolhi E as nações te dei Por profeta Não diga Jeremias, eu sou uma criança Porque onde eu te enviar tu irás O que eu mandar tu dizer Tu dirás Toca nesse irmão e diz vai Jeremias Vai Jeremias Profetiza naquele lugar Oh Jeremias, o que que tu vê? Jeremias, o que que tu vê? Mas eu vejo uma vara de amendoe Eu vejo uma vara de amendoe Eu vejo uma vara de amendoe Mas a palavra do meu Deus ela vai se cumprir Mas a palavra do meu Deus ela vai se cumprir Mas a palavra do meu Deus ela vai se cumprir Mas Jeremias naquele lugar A minha família é de Jeová 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 Mas a minha família é de Jeová 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 O marido é teu e ninguém vai levar O marido é teu e ninguém vai beijar Aquela bomba gira já saiu de lá Quem manda na tua casa é o Senhor Jeová Mas a minha família é de Jeová 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 Deus de fogo, Deus de fogo Que abriu o mar vermelho Deus de fogo, Deus de fogo Que não deixa ninguém tocar Em um fio do teu cabelo Deus de fogo, Deus de fogo Que te chama pelo nome Eu nunca vi Um justo mendigar o pão E nem vou ver Nem sua descendência passar Fome Eu quero ver agora Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra Ele desceu pra guerria Divisa de fogo Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra Ele desceu pra guerria Mas te pisar de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele desceu pra guerre No quartel general de Jeová Você tem que aprender, você tem que adorar Pois uma bola de fogo aqui descerá Se tu tem olhos ungidos, tu vai contemplar É no quartel general de Jeová Você tem que aprender, você tem que adorar Pois uma bola de fogo aqui descerá E se tu tem olhos ungidos, tu vai contemplar Mas percule nessas águas, deixa ela te dar E o varão do movimento vai movimentar Você, percule nessas águas, deixa ela te dar E o varão do movimento vai movimentar Você, as águas estão a se agitar O varão do movimento acabou de chegar As águas estão a se agitar E o varão do movimento acabou de chegar Deus está aqui, Deus está nesse lugar E o varão de guerra já desceu pra guerrilla Deus está aqui, Deus está nesse lugar E o varão de guerra já desceu pra guerrilla Ô terra! Deixa, deixa, deixa Deixa na mão do Senhor 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 Eu vou pedir a Deus para fazer um movimento Movimento aqui nesse lugar Eu vou pedir a Deus para fazer um movimento Um movimento aqui nesse lugar Pega tua Bíblia e maneja ela Pegue tua Bíblia e maneja ela Deixa, deixa, deixa Deixa na mão do Senhor 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 Eu vou pedir a Deus para fazer um movimento Um movimento aqui nesse lugar Eu vou pedir a Deus para fazer um movimento Um movimento aqui nesse lugar Pega a tua Bíblia e maneja ela Pega a tua Bíblia e maneja ela Pega tua Bíblia e maneja ela Mas o Deus que eu sirvo tem poder Para todo mal vencer Mas o Deus que eu sirvo tem poder Para todo mal vencer Dá uma salva de palmas aí pra Jesus, capricha! Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história, hoje aqui, Deus não deu o seu único filho, para morrer por nós em vão outrora, derramou teu sangue, carmezinho, você crê nisso? Por você e também por mim, você não nasceu para sofrer, hoje o meu Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo, vai mostrar para todos os seus inimigos, e eles sempre estevem contigo, e eles irão te olhar e vão dizer, você crê nisso? Que isso pode acontecer, ele estava caído e derrotado, e hoje? E você vai cantar do outro lado, e você vai, e você vai, o hino da vitória, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor, vamos orar pelo servo do Senhor nesta noite, ó Pai, usa teu filho Senhor, com poder e graça nesta noite, neste lugar, fala conosco Senhor, nós queremos te ouvir, nós viemos a este lugar para te ouvir, Senhor, a tua igreja Senhor, neste dia, passou o dia se preparando ó Deus, cantando louvores ao teu nome Senhor, com uma ansiedade santa Senhor, de chegar neste momento, nesta hora da noite, e ouvir a tua voz, e por isso Senhor, nós te pedimos nesta noite, não deixa Senhor que nada, venha atrapalhar Senhor, venha tirar Senhor, a tua voz ó Deus, de sim entronizar em nossos ouvidos, no nosso coração, Pai usa o teu servo poderosamente neste lugar, nesta noite, ser conosco neste lugar Pai, nós te pedimos a tua bênção ó Senhor, em nome de Jesus, aplauda o servo de Deus nesta noite, isso, em nome do Senhor. Glórias a Deus. Boa noite irmãos, Pai seja convosco, Amém. Quantos estão felizes com Deus nesta noite? Quantos creem que Deus vai falar conosco hoje? Eu creio no nome do Senhor Jesus. Eu quero, primeiramente, agradecer ao meu Deus, por mais esta oportunidade que Ele me concedeu de estarmos aqui, reunidos, para adorar e bem dizer o Seu Santo Nome. Para poder estar mais uma vez, na nossa igreja sede, nossa igreja mãe, eu louvo a Deus, por este povo, ao qual nós aprendemos a amar, a cada dia. peço perdão, por muitas vezes não se fazer presente, mais vezes, mas o nosso trabalho, exige muito de nós. Ainda estamos presos ao nosso trabalho secular, e também estamos ali, dirigindo a igreja de Três Lagoas, onde Deus, tem nos honrado naquele lugar. para a glória do Santo Nome do Senhor, Deus tem derramado de um poder sobrenatural, e a cada dia temos visto almas se rendendo aos pés do Senhor. Trago aqui um abraço da minha namorada, a minha grande amada esposa, que há 23 anos está ao meu lado. Ela não pôde estar aqui nesta noite, meu filho está um pouco enfermo, e ela ficou ali fazendo companhia a ele. mando também um abraço do meu filho a toda a igreja, e o meu povo também de Três Lagoas, mando um abraço a cada um dos irmãos. Estamos aqui com a nossa irmã Rosana, né? Tem mais alguém da nossa igreja de Três Lagoas aqui conosco? Não, né? Amém? Somente a irmã Rosana que está conosco, Deus abençoe, obrigada pelo carinho. E eu estou muito feliz, já pelo que presenciamos aqui nesse lugar. A glória de Deus já desceu aqui hoje, amém? Deus se faz presente aqui. Você crê? Deus está usando os seus vasos da sua maneira, da sua forma. Mas Ele ainda tem algo para a tua vida hoje. Creia. Se coloque em pé. Vamos ficar em pé por mais um minuto. Em nome do Senhor Jesus, abre a palavra do Senhor, você que trouxe. No livro de Nemias, no capítulo 2, vamos percorrer aqui alguns versículos. E eu creio que Deus tem grandes coisas a falar conosco aqui hoje. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Estou muito feliz de rever alguns amigos que há algum tempo não nos víamos. Nemias, capítulo 2, do verso 11 a seguir. Tem alguém, ainda tem algumas pessoas procurando. Todos acharam, amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Cheguei a Jerusalém Onde estive três dias. Então a noite me levantei E os poucos homens comigo Não declarei a ninguém O que o meu Deus me pusera no coração Para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo Animal algum Senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale Para o lado da fonte do dragão E para a porta do monturo E contemplei os muros de Jerusalém Que estavam assolados Cujas portas Tinham sido consumidas pelo fogo Passei a porta da fonte E ao açude do rei Mas não havia lugar para onde passasse O animal que eu montava Subi a noite pelo ribeiro E contemplei ainda os muros Voltei Entrei pela porta do vale E tornei para casa Não sabiam os magistrados Aonde eu fora Nem o que fazia Pois até aqui não havia eu Declarado coisa alguma Nem aos judeus Nem aos sacerdotes Nem aos nobres Nem aos magistrados E nem aos mais Que faziam a obra Então Lhes disse Estáis vendo a miséria em que estamos Jerusalém assolada E as suas portas queimadas Vinde Pois Redifiquemos os muros de Jerusalém E deixemos de ser opróbrio E lhes declarei Como a boa mão do meu Deus Estivera comigo E também as palavras que o rei me falara Então disseram Disponhamos-nos E edifiquemos E fortaleceram as mãos para a boa obra Porém Sambalate O oronita E Tobias O servo amonita E Gessen O arábio Quando souberam Zombaram de nós E nos desprezaram E disseram Que é isso que fazeis? Quereis Rebelar-vos contra o rei? Então Lhes respondi O Deus dos céus É quem nos dará bom êxito Nós Seus servos Nos disporemos E reedificaremos Vós Todavia não tendes Parte nem direito Nem memorial Em Jerusalém Amém Jesus? Tome seu assento Glorificando a Deus Nesta noite Aleluia Estava eu Esta tarde Preparando Uma palavra Para trazer a igreja E eu pedia Ao Senhor Uma palavra De avivamento Uma palavra De alegria Uma palavra Que pudesse Nesta noite Talvez Colocar A igreja Em grande euforia Mas nem sempre Tudo é da forma Que nós queremos Nós temos que aprender Que quando nós servimos A Deus É tudo segundo A sua vontade E não a nossa Nós temos que aprender Que quem está na direção É Ele E não nós E tudo acontece Da forma que Ele quer Como Ele quer E eu falava Ao Senhor Sobre essa palavra E eu tentava Me encontrar E pedia ao Senhor Uma direção E Ele falava A mim Sobre territórios E eu não entendia O que o Senhor Queria me dizer E o Senhor Ainda me falava Em meu coração Filho Ainda hoje Há territórios Destruídos Eu falava Mas Senhor Ainda há Territórios Destruídos Há um grande Povo dentro Das igrejas Há um grande Povo ainda Que está buscando A minha palavra Há ainda Ainda hoje Um povo Que tem se colocado Diante de mim Mas o Seu território Ainda está destruído Eu falava Mas Senhor De que maneira Ele falava Filho Eu vejo Ainda hoje Dentro das igrejas Casamentos Sendo dilacerados Pessoas que vivem De aparência Pessoas que vêm Para a igreja Com sorriso Em seu rosto Quando na verdade Muitas vezes Antes de sair De casa Para vir à igreja Discute com seu esposo Discute com seus filhos Seu casamento Está à beira do abismo Seu casamento Está à beira De uma separação Mas dentro da igreja Ele tem que tentar Manter uma aparência Dentro da igreja Ele tenta Manter algo Que na realidade Não existe Dentro do seu coração O seu território Está destruído O seu território Está sendo invadido O inimigo Por muitas vezes Tem entrado Dentro de lares Tem dilacerado Famílias Tem destruído Casamentos Casamentos Muitas vezes Firmados No altar Do Senhor Vazamentos Com promessas Casamentos Cheios de esperança E casamentos Que estão sendo atingidos Porque em uma simples brecha Muitas vezes O inimigo entra E começa a destruir A sua família Podemos ver Relacionamentos Familiares Pai que não entende Mais o filho Filho que não Respeita mais o pai Quando a mãe Vai chamar Atenção A mãe É careta Quando o pai Vai falar algo O pai Não tem razão O pai Não sabe Como eu sou No seu tempo Era diferente Hoje É outro mundo Em que vivemos O filho Por muitas vezes Quer debater Com o seu pai A educação Que lhe é dada Territórios Sendo destruídos Quantas pessoas Chegaram aqui Nessa noite Quantas pessoas Vieram aqui Nessa noite E talvez O seu casamento Esteja passando Por uma crise Quantos que estão Aqui nessa noite Precisando de uma Palavra de conforto Precisando de uma Palavra de Deus Precisando De algo De um milagre Na sua vida Hoje Talvez você Tenha chegado aqui Com a sua Última esperança Talvez você Tenha saído De casa E falado ao Senhor Se o Senhor Não falar comigo Nessa noite Eu vou abandonar Tudo Eu vou largar Tudo Porque eu não Suporto mais Senhor Parece que o Senhor Me esqueceu Deus não te esqueceu Deus jamais Esquece um filho Seu Deus jamais Abandona Aquele que lhe ama Territórios Destruídos Famílias Fragilizadas Vida Financeira Falida Pessoas Que tentam Viver de aparência Pessoas Que muitas Vezes Não querem Abrir o seu coração Nem mesmo Para os seus Pastores Se sentem Envergonhadas Muitas vezes Não querem Chegar no pastor E pedir uma palavra De conselho Não querem Chegar ao pastor E falar O que está acontecendo Acha que não precisa Acha que não precisa Acha que é forte O suficiente Para suportar Mas talvez Se você trouxer Ao seu pastor O conhecimento Daquilo que você está passando Ele talvez não vá resolver O seu problema Ele talvez não vá conseguir Solucionar a sua situação Mas eu posso te garantir Que ele vai dobrar Os seus joelhos E na madrugada Quando ele estiver Em contato direto Com o pai Naquele momento Talvez ele não tenha Palavras Para expressar Aquilo que ele precisa Mas quando as lágrimas Lhe banharem o rosto Quando ele apresentar A sua vida Diante do senhor O pai lhe ouvirá E aí o pai Prontamente Vai atender Os seus pedidos Aí prontamente O pai vai começar A derramar De uma graça Sobre você Territórios destruídos Carreira profissional Como anda Seu trabalho Pessoas que pediram A Deus Por uma porta De emprego Deus abre a porta De repente Começa a trabalhar E ao invés De agradecer a Deus Por tudo que Deus Tem feito Começam as murmurações Eu não aguento mais Porque eu estou cansado O horário A carga horária É muito puxada Ah, mas como que eu vou Sair do meu serviço E ainda tenho que ir Para a igreja Como que Deus Quer que eu faça Pedimos algo Para Deus E muitas vezes Quando Deus Nos entrega Questionamos Se era aquilo Realmente O melhor Para nós Temos visto Tantos territórios Destruídos Temos visto Tantas famílias E tem sido Atingida Pelo mundo Lá fora Pessoas que estão Aqui dentro Hoje já Conformada Vêm seus filhos Muitas vezes Perdidos Nas drogas E de tanto O inimigo Usar pessoas Para chegar a você E falar para você Desistir Desista Não tem mais jeito Largue de lado Pare Você acaba Se conformando E aceitando A situação Nessa noite Deus me trouxe Aqui para dizer A você Hoje vai começar A reconstrução Dos teus muros Hoje Deus Vai começar A mexer Naquilo Que parece Que está perdido Não importa De que maneira Você chegou Aqui hoje Não importa Em que situação Se encontra Tua família Não importa Em que situação Se encontra Sua casa Hoje Deus Diz que vai Reconstruir Os seus muros Hoje Deus Vai reconstruir Tudo aquilo Que o inimigo Colocou por terra De Ramanara Suriana Amaracai Deus Ainda é um Deus De reconstrução Deus não te trouxe aqui Deus não te separou Você para ser perdedor Deus não te chamou Para conhecer a Ele Deus não conquistou O teu coração Para deixar você Desamparado Deus É um Deus Que te ama E te ama De verdade É um Deus Que conhece Os teus problemas É um Deus Que sonda A tua casa É um Deus Que conhece As tuas deficiências É um Deus Que acima De todo o amor Que Ele tem por você Ele faz O que for preciso Para entregar A tua vitória Aleluia Você crê na tua vitória Nesta noite Aleluia Diga comigo Quatro passos Fale com vontade Quatro passos Para a restauração Do meu território Amém Glorifica a Deus Aplauda o nome dEle Porque Ele é digno De toda honra De todo louvor De toda glória De toda adoração Nesta noite Aleluia Como que nós podemos Reconstruir O nosso território Neemias Nos relata A história Que recebeu A visita De seu irmão Hanani Que chegou A ele E contou A situação De Jerusalém Passou a ele O que estava acontecendo Disse a ele Que seu povo Perecia Disse a ele Que as muralhas De Jerusalém Haviam sido derrubadas O templo Tudo que ali existia Tinha vindo abaixo Jerusalém Foi instituída Por Davi Como o Reino Unido Salomão Seu filho Construiu ali Um templo Um palácio E tudo isso Veio abaixo Tudo isso Foi destruído Nabucodonosor Destruiu Tudo que existia Mas havia alguém Que ainda tinha coragem De tentar Para reconstruir Alguém com coragem Nessa noite Nesse lugar Tem alguém aqui Nessa noite Que tem coragem Suficiente Para dizer Eu vou reconstruir O meu casamento Eu vou reconstruir A minha família Eu vou reconstruir Tudo que tem tentado Sair da minha vida Deus vai reconstruir Mas você tem que dar O primeiro passo Muitas vezes Nós esperamos Tudo de Deus Nós queremos Nós queremos que Deus Faça tudo sozinho Nós nos acomodamos Em nosso canto Achamos que é muito fácil Temos um Deus Que pode todas as coisas O Senhor Onisciente Onipotente Onipresente Aquele que pode Tudo Eu não preciso Fazer nada Engano O Senhor Deus manda dizer A você Nessa noite Você tem que fazer A tua parte Olha para o teu irmão E diga Faça a tua parte Aleluia Faça a tua parte Que no mais O Senhor Vai fazer Neemias Antes de sair Ele orou A Deus Ele se enclausurou Ele ficou ali Fechado Em seu quarto E diz a palavra Que ele chorou Abundantemente Há quanto tempo Você não chora Na presença de Deus Há quanto tempo Você não Fala Em intimidade Com Deus Há quanto tempo Você não tem Buscado a Deus No teu aposento Saia para o seu quarto Sozinho Sem falar com ninguém Dobre ali O seu joelho E fale com ele Porque ele te ouve Deus quer intimidade Neemias buscou Ele não tomou Uma decisão Por conta própria Ele não fez Simplesmente Porque achou O que devia fazer Ele não fez Por um sentimento Da carne Porque seus irmãos Porque ali Jerusalém Estava destruída Não Ele fez Porque ele buscou A direção de Deus Em primeiro lugar E quando Deus Confirmou No seu coração Ele foi ao rei E pediu Seu passe Autorização Você tem pedido Autorização A Deus Para tomar decisões? Ou você tem Simplesmente Tomado decisões Na sua vida Que Deus Não precisa Participar Muitas vezes Nós tomamos Decisões E esquecemos Que quem está Na direção De nossas vidas É Deus Nós esquecemos Que quem está No comando De tudo É Deus E sem Ele Nada somos Não podemos Nada sem Ele Sem autorização Dele Não podemos Dar um passo Mas achamos Que já somos Filhos maiores De idade Eu já tenho Dez anos Na presença De Deus Eu tenho intimidade Com o Pai Para que? Faça do meu jeito Eu sei que Ele vai Assinar embaixo O engano seu Se você não Buscar a direção Deus não vai Te abençoar Não tem como O Pai Abençoar O seu filho Se você Não se colocar Humildemente Prostrado Diante dele Primeiro Como é gostoso Quando um filho Chega para o Pai E diz Pai Eu gostaria De sair Pai Hoje à tarde O Senhor Me abençoa Pai Posso sair? E você coloca A mão sobre o teu filho E diz Filho vai na benção Que o Senhor Te guarde Onde você estiver Cuidado Nos lugares Que você pisa Você abençoa O teu filho Ele sai Embaixo da tua benção E com certeza Ele vai voltar Para a tua casa Feliz Com certeza Ele vai voltar Abençoado Porque Ele veio Primeiro a você E nós Temos pedido A direção de Deus Muitas vezes Quando nosso casamento Está passando Por alguma crise Quando de repente Começa a acontecer Algo dentro De nossa casa Aceitamos a situação E dizemos Não é melhor Separar Separação É o melhor negócio Não deu certo Vivemos juntos Tudo bem Enquanto deu Dez anos Doze anos Está bom demais Ninguém nasceu Para ser um do outro Eternamente mesmo Você vai cuidar Da sua vida Eu cuido da minha Ei Deus É o Criador Que instituiu A família E a família Foi instituída Por Deus Para permanecer Até que a morte Os separe Ah Mas está difícil Está difícil Dobre teus joelhos E fale com Deus Porque Ele vai Tornar fácil A tua luta Você tem um Deus Que pode Todas as coisas Um Deus Que pode mudar Toda a situação E pode fazer a diferença Se você crer E confiar Nele O primeiro passo Para você poder Restaurar o teu território Você tem que Identificar o teu problema Neemias No verso 13 e 14 Diz que Ele Passou pela porta E a noite Ele foi Pelo ribeiro E contemplou Ainda os muros Ele foi ver Em que situação Estava aquela cidade Ele não chegou Simplesmente E foi entrando Com soldados Com homens Decidido A restaurar Aquele lugar Ele tinha primeiro Que identificar O problema Ele tinha que conhecer Como estava Em que situação Se encontrava Jerusalém Assim é você Você tem que reconhecer Você tem que primeiro Identificar o seu problema A hora que você Identificar o que está acontecendo Ah, mas quem está errado É a minha esposa Ei Será que nós somos tão perfeitos Assim que nunca erramos Será que nós Somos tão perfeitos Que somente O nosso companheiro Que é o errado A humildade É um primórdio De cada um É um primórdio De Deus Você ser humilde E reconhecer O seu erro Você ser humilde E reconhecer Que você necessita Pedir um perdão Muitas vezes Pedir perdão Não é feio Se você pedir perdão Deus vai te honrar E Deus pode Restaurar a tua Família Pode restaurar O teu casamento Pode restaurar O teu lar Fazer a diferença Em tudo Identifique o seu problema Neemias foi ver O que estava acontecendo Em que situação Se encontrava Jerusalém Para depois Ir até lá Para reconstruir Os seus muros Quando você realmente Identificar O problema Que você está vivendo E admitir Reconhecer Que você necessita De ajuda É o primeiro passo Para a tua vitória Aleluia Diga para o seu irmão Primeiro você tem que Identificar o teu problema Aleluia Você identificando O teu problema Com certeza Você vai ter A tua vitória O segundo passo Que devemos dar É colocar mãos Na obra E colocar mãos Na obra Muitas vezes É difícil É muito mais fácil Mandar o meu irmão Do que eu fazer É muito mais fácil Eu pedir para o pastor Orar Do que eu Orar na madrugada Pastor ore por mim Porque eu estou passando Por luta Pastor lembra-te de mim Nas suas orações Nas suas orações Na madrugada Mas eu não levanto Na madrugada Eu não pago o preço Para ver a minha vitória Eu quero receber A minha vitória Mas eu quero Que alguém Esteja orando Por mim Se você não Colocar mãos Na obra Se você não Colocar as mãos No arado Você não vai Conseguir ver Êxito Naquilo que Deus Tem prometido Para você Deus tem muitas Promessas Para a tua vida E muitas vezes Essas promessas Começam a se tardar E você não entende O porquê Você começa A questionar a Deus Mas Deus O Senhor já usou O profeta Aquele dia A pastora Cristiane Falou comigo Deus usou ela E falou que Era para me contar No dedo Quantos dias Ia acontecer E não aconteceu O que está acontecendo? Talvez você Esteja tardando A sua benção Talvez porque Você não tem Feito a sua parte Talvez porque Você simplesmente Não tem feito Um jejum Você não tem Feito uma consagração Diante de Deus Há quanto tempo Você não jejua? Ah, eu tenho Que jejuar Que eu estou ganhando Um pouquinho de peso Jejue Se consagre Você é Templo do Espírito De Deus Não faça nada Pensando Apenas no seu corpo Físico Pensando no seu Próprio benefício Pense naquilo Que Deus pode fazer Na tua vida Talvez quando você Começar a se consagrar Quando você Começar a colocar As mãos no arado E começar a fazer Um teu jejum Fazer uma consagração Diante de Deus Quando você Começar a levantar Nas madrugadas Um propósito Senhor Eu quero Deus Em nome do Senhor Jesus Que o Senhor me fortaleça Eu preciso estar Quinze noites Diante do Senhor Eu quero que o Senhor Fale comigo na madrugada Eu preciso ouvir A sua voz Senhor Quando você Começar a buscar Quando você Começar a colocar A mão na obra E você tiver Com o teu joelho Dobrado na madrugada O Espírito de Deus Virá como um vento Impetuoso Ele vai invadir O teu quarto E quando você Menos esperar Você Vai sentir um toque Você vai sentir Um abraço Você vai sentir Um consolo Você vai se sentir Fortalecido E quando você Vê Deus te toma E você começa a falar Na língua dos anjos Quando você Vê você Já não é mais você Você começa a saltar Dentro do seu quarto A tua família Não vai entender A glória de Deus Vai descer Naquele lugar E quando você Vê o teu filho O teu esposo Vão começar a ser Atingidos Pela glória Do Senhor Naquele lugar É preciso colocar a mão Na obra Olha para o seu irmão Diga Deixe de ser preguiçoso Coloca a mão Na obra Deus te chamou Você para ser Vencedor A promessa De Deus Vai ser cumprido Na tua vida Queira o inimigo Ou não Deus tem promessa Para você Como pregador Creia Eu quero te ver Aqui em cima Pregando a palavra E eu quero Estar sentado Lá embaixo Ouvindo Deus Te usar Nesse lugar Eu quero Mas coloque a mão Na obra Comece a falar Com Deus Na madrugada Pega a palavra Do Senhor E peça para Deus Uma palavra revelada Para que Ele traga Diante do teu coração Aquilo que Ele quer Falar contigo Para que Ele traga Para você Uma palavra De conforto E de alegria Para que você Possa levantar Pela manhã E sair pulando Saltando Na graça do Pai Quando você Levantar Pela manhã O teu problema Que seja maior Que pareça Vai se tornar Pequeno Diante do Grande Deus Que você está Servindo Quando você Saia pela manhã Você tem a intimidade Para dizer Espírito Santo Vem comigo Você ter intimidade Para convidar O Espírito Santo Para estar com você Aonde você for Aonde você pisar Ele vai estar contigo Aleluia O nosso terceiro passo É resistirmos ao inimigo E resistir ao inimigo Não é fácil Resistir ao inimigo Muitas vezes É complicado Porque Ele é forte Você pensa que Ele descansa Ele não descansa Ele não é como nós Ele fica 24 horas Ao derredor De nossas vidas Tentando nos tragar Tentando nos levar E nos tirar Da presença de Deus Resistir ao inimigo É difícil Nós vemos ali Quando Neemias Estava ali Sendo zombado Por Zambalat Tobias e Gessém Três homens Que tentaram De todas as formas Fazer com que Ele parasse A reconstrução dos muros Três homens Que de todas as formas Tentaram impedir Tentando jogar Ele até mesmo Contra o rei Dizendo que Ele estava Desobedecendo Os ódios do rei Nossos inimigos Muitas vezes Vão chegar em você E vão tentar Fazer você parar Vai haver momentos Vai haver momentos Na tua vida Que virão pessoas A você E vão indagar Há quanto tempo Você está servindo a Deus Há quanto tempo Você aceitou Jesus E o que mudou Até hoje Me fale para mim Me mostre O que Deus fez Na sua vida Ainda ontem Um pastor Que estava conosco Ali no bairro De Três Lagoas Diante de tantas promessas Que Deus havia feito Para ele Tirou ele De uma cidade E mandou para outra E nessa cidade Ele foi morar na rua Passou fome Comendo comida De latões de lixo Viveu na pior miséria Que vocês possam imaginar A sua irmã Era uma prostituta Dona de uma casa Chiquérrima Dentro de São Paulo Diz que Uma das maiores Um dos maiores Prostíbulos Que lá existia Uma mulher Que não tinha Onde enfiar dinheiro Seu esposo Um dos maiores Traficantes de São Paulo E ali Ele já não tinha Mais para onde Recorrer Ele foi até ela E quando ele chegou Ele estava imundo Sujo Mal cheiroso E quando ela ouviu Ela olhou de cima Do sobrado Ela disse O que você veio fazer aqui? Eu estou com fome Ele disse Mas você primeiro Tem que tomar um banho Então me mostra O seu banheiro Me arruma uma toalha Um sabonete Eu preciso Eu quero tomar um banho O que? Você vai tomar banho No meu banheiro? Você está ficando louco? Se você quiser Tomar banho Nessa torneira Embaixo na calçada O frio Diz que era insuportável Ele olhou Para aquela torneira E disse Eu não vou tomar banho Eu estou muito doente Eu estou com pneumonia E se eu tomar banho Nessa água fria Com certeza Eu vou morrer aqui mesmo E o que você quer? Quer dinheiro? Eu vou te dar dinheiro Diz que ela pegou Um monte de dinheiro E ela jogava Como se estivesse Jogando lixo Para aquele homem E ele chorando Ele catou Porque ele precisava Humilhado E ela bateu No seu peito E disse assim Ei Esse dinheiro Quem está te dando Sou eu Não é o teu Deus Eu não sei O que o teu Deus Vê em você E não sei O que você vê No teu Deus Porque o meu Deus Me colocou aqui Nesse lugar E esse dinheiro Que eu estou te dando É meu Imagina a situação Desse homem Situação de humilhação O inimigo Ele é tão sujo Que muitas vezes Ele tenta De todas as maneiras De todas as formas Nos derrubar Mas ele não desistiu Porque ele acreditou Que Deus tinha uma promessa Na vida dele E você que tem promessa Não desista Continue acreditando Porque Deus vai cumprir Uma a uma Na tua vida E ontem Estava ali aquele homem Um grande homem De Deus Pregando uma palavra Poderosa Sendo usado Com ousadia E autoridade Naquele lugar As promessas De Deus Se cumpriram Resistiram ao inimigo É no momento Das afrontas Você ter coragem De continuar lutando É no momento Que quando vierem Falar pra você Desistir do teu Deus Você disser Com toda convicção E certeza O meu Deus É um Deus vivo E ele vai cumprir Todas as suas promessas Em minha vida No seu tempo Do jeito que ele quiser Mas eu creio Que um dia Vai acontecer Creia Resista Os seus inimigos Não importa Que eles tentem Te parar Não importa Que eles tentem Impedir As bênçãos Do Senhor Sobre você Deus vai cumprir Cada promessa E os teus inimigos Vão ter que ver O que Deus vai fazer Contigo nessa terra Aleluia O quarto passo Buscar A presença De Deus Se você buscar A presença De Deus Em todos os momentos Da tua vida Não somente Nos momentos bons Você pode ter certeza Que enquanto você Estiver na presença Dele Ele vai estar Cuidando de você Você pode estar Em que situação Você estiver Ele jamais Jamais vai te abandonar Ele jamais vai esquecer De você Muitas vezes Muitas vezes Você chega A perguntar Para Deus Muitas vezes Você chega A questionar A Deus Senhor Eu acho Que o Senhor Esqueceu de mim Deus não esquece De você Deus jamais Te abandonou Não importa Em que situação Você passou Ou está passando Não importa Em que situação Você chegou aqui Nessa noite Não importa De que maneira Está o seu lar Deus não te abandonou Ele te trouxe Aqui hoje Para dizer Que hoje Ele vai reconstruir As muralhas Que estão caídas Ele te trouxe Aqui hoje Para dizer Que a tua família Vai ser restaurada Basta você crer Basta você acreditar Continue em comunhão Com ele Continue adorando Continue amando E servindo A esse Deus Não desista Não pare Faça como Neemias Que mesmo diante Das adversidades Mesmo diante Dos seus inimigos Que o tentaram Parar Ele continuou lutando E acreditando Na sua vitória E os muros E os muros E os muros foram Reconstruídos Deus Deus nessa noite Está reconstruindo Lares de pessoas Aqui Tem pessoas Aqui que tem Chorado Tem pessoas Que tem Pago um preço Alto E nessa noite Deus começa A mexer E mudar A tua situação Eu quero convidar Você a vir Aqui à frente Em nome do Senhor Jesus Toda a igreja Aleluia Pode ver Chegando aqui Em nome de Jesus Deus Nessa noite Vai reconstruir Tudo Tudo Pastor O Senhor não sabe Pelo que eu estou passando Pastor O Senhor não sabe Tudo que eu perdi Ei Deus É um Deus De restituição E Ele me trouxe aqui Essa noite Para dizer a você Que Ele restitui Tudo Tudo Se você crer Aleluia Meu Deus Chegue bem mais perto Bem pertinho Isso Aleluia Glórias a Deus Glórias a Deus Ei Deus Aleluia Hoje Deus vai fazer milagres Aqui Meu Deus Aleluia Aleluia Dá sua mão aqui Filha Alguma obreira Por favor Coloca as mãos No coração Dessa mulher Deus está repreendendo Um infarto Seu sistema nervoso Está muito abalado E Deus E Deus nessa noite Diz Que Ele está arrancando Toda obra De feitiçaria Lançada Contra a sua vida Toda palavra Contrária Toda palavra De maldição Lançada Hoje Deus está Quebrando Acalma Seu coração Porque hoje Deus está entrando Com providências Espírito de morte Eu te repreendo Em nome de Jesus Sai da vida dela Você não tem poder De tocar Nesta mulher Senhor Toca Senhor Nas veias Desobstrui Tudo Que está Trancado E que ela saia daqui Com sua saúde Restaurada Acrescenta os anos De vida dela Visita o lar Da tua filha Pai E que ela possa ver O grande milagre Que ela tem pedido Ao Senhor Acontecer Visita a sua família Pai Nesta noite Toca nela Senhor agora Do alto da cabeça A planta dos pés Em nome de Jesus Aleluia Receba a tua vitória Filha Meu Deus Ei Deus está Deus está nesse lugar Aleluia Acalma teu coração Ainda não acabou Mas falta muito pouco Mas falta muito pouco Tem sido difícil Pensou até em parar Mas já te disse eu Ai de ti Se tu olhar para trás Sou eu o Senhor Que te escolhi E te chamei Estou eu Nesta noite Entrando com providências Toco Toco Naquilo que parece Impossível Aos teus olhos Para tu ver Que eu ainda Sou Deus Na terra Tu vai ver O grande milagre Acontecer Basta você Basta você crer Estou eu Secando as tuas Lágrimas E dizendo assim Filha Creia Nesse deserto Tenho eu Andado contigo Ao seu lado Tu nunca Esteve sozinha E nessa noite Estou eu Abrindo essa porta Para que tu veja Que eu sou Deus Te prepara Para o milagre Receba Um toque Do meu espírito Receba Em nome de Jesus Aleluia Meu Deus Mais perto Quero estar Meu Deus De ti Ainda que seja A dor Queimeu Na ti Sempre hei De suplicar Do que você Mais perto Quero estar Quero estar Quero estar Quero estar Quero estar Quero estar Andando triste aqui Na solidão Paz e descanso Teu danço não Nas delas vou sonhar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia A obra Que Deus tem Contigo Nessa terra e com a senhora É muito grande Deus vai lhe surpreender Não tem dinheiro nesse mundo que pague aquilo que Deus vai colocar nas suas mãos Deus é um Deus De restituição Deus é um Deus de providência Ele vai Fazer um rebuliço No meio dos céus Muitos tem lhe criticado Muitos tem lhe apontado o dedo Muitos ainda não aceitam vocês de estarem na presença de Deus até hoje Mas o que Deus vai fazer através das suas vidas Deus vai lhes honrar no meio da sua família E no meio dos seus amigos Pessoas que se afastaram Virão Para conhecer o Deus que tu tem servido Te prepare Porque Deus vai falar através dos seus lábios Eu vejo o Senhor levando a palavra do Senhor dos quatro cantos dessa terra Eu vejo Deus nos usando com uma ousadia tão grande Uma autoridade que muitos serão surpreendidos Missionária Se tu soubesse O que Deus irá fazer contigo Filha Deus tem um chamado Deus te escolheu Para fazer a diferença Deus tem um chamado contigo Desde o ventre da sua mãe A senhora não era para estar viva Que hoje Eu não lhe conheço Mas Deus lhe conhece A senhora já era para ter descido a sepultura Mas Deus disse Não é tempo Porque tenho eu obra com ela na terra Deus irá te honrar filha Deus é contigo homem Te prepara Abre a sua mão Nessa noite O Senhor coloca sobre a sua mão um cajado E diz assim Eu Sou o Senhor contigo nessa terra Te prepare Te entrega o dom da palavra O dom da ciência Para que tu saiba que eu sou Deus Pode tu até não acreditar Muitos não acreditam Mas eu irei a surpreender a muitos Inclusive A ti filho Te prepare Que nessa noite Estou eu Mudando A trajetória Da tua vida Para que tu saiba que eu sou Deus Aleluia Aleluia Meu Deus Aleluia Fique aqui mesmo Nós vamos encerrar aqui mesmo Fique aqui Nós vamos finalizar agora Levante as suas mãos aos céus Jesus Nesse irmão Que eu serei Que eu serei um vencedor Meu advogado Mora lá no céu Verdadeiro Justo Para sempre Fiel Advogado Advogado Fiel Advogado Fiel Advogado O meu Jesus É pra mim Advogado Fiel Oh Aleluia akin Chega O Brasil Desenvolvere Fiel Um Que truck Disse